Sou aquele caralhinho que cantou em seu bebeiro Em frente à sua janela eu cantava o dinheiro Depois fui pra uma canhota e me quiserem o prisioneiro Me levaram da cidade e trocaram o dinheiro Eu 나�説ável Eu moro naquele infrometric denomão onde eu morava Isso não é um prato, não dá mais tempo Essa eu nunca tava Naquele embeio que isso muitas vezes imaginava Se eu vou pra cesta, ganhoca No teu sertão eu voltava No teu sertão eu voltava No teu coração No teu coração eu voltava Naquele embeio que isso muitas vezes imaginava No teu sertão Vai-te embora, canarim, vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas No teu sertão eu voltava Sobretudo 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 Sobretudo